Fábio tinha um Lava Jato, mas precisava de um carro. Mudou seu sistema de trabalho e economizou R$ 6,50 por dia para pagar parcelas em até 113 meses e ainda concorrer a uma bolada. Hoje, Fábio tem três Lava Jatos e um Fiat Zero. Venha realizar o seu sonho no consórcio nacional Fiat Domani.